Se tu tá com vontade de parar de graça, pega essa porra e faça Bota a buceta na pica, rebola, gostoso, goza que passa Vem fuder, 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 fudendo Se tu tá com vontade de parar de graça, pega essa porra e faça Bota a buceta na pica, rebola, gostoso, goza que passa Bota a buceta na pica, rebola, gostoso, goza que passa Fica de quatro empino e fode, ela te dá um sacode Ganha pau, ganha dinheiro, essa é a mina do John Fica de quatro empino e fode, ela te dá um sacode Ganha pau, ganha dinheiro, essa é a mina do John Se tu tá com vontade de parar de graça, pega essa porra e faça Bota a buceta na pica, rebola, gostoso, goza que passa Vem fuder, 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 fudendo Se tu tá com vontade de parar de graça, pega essa porra e faça Bota a buceta na pica, rebola, gostoso, goza que passa Bota a buceta na pica, rebola, gostoso, goza que passa Fica de quatro empino e fode, ela te dá um sacode Ganha pau, ganha dinheiro, essa é a mina do John Fica de quatro empino e fode, ela te dá um sacode Ganha pau, ganha dinheiro, essa é a mina do John Ganha 아버 fatal Grazie Ganha 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 Ganha